Vamos conversar com os governadores do Mato Grosso, Mauro Mendes e do Acre, Gladysson Cameli. O assunto, claro, é coronavírus. Nos dois estados, o Ministério Público recomendou medidas de isolamento mais rígidas, inclusive com o adiamento da volta às aulas. Governadores, primeiro meu bom dia a vocês, muito obrigada por participarem aqui da nossa programação. Eu começo então com a primeira pergunta com relação a esse tema, com o governador Gladysson Cameli, do Acre. Governador, então, bom dia. Como é que o senhor vê essa situação, esse posicionamento do Ministério Público? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Mauro. Bom dia, os que nos acompanham pela CNN. Realmente, nós estamos aqui no Acre, no momento de uma discussão, junto com todos os prefeitos e as instituições do Ministério Público, o adiamento, a abertura dos ensinos escolares aqui, estadual. Nós estamos querendo fazer, após o mês de setembro, porque ainda não temos uma segurança sobre uma possível reabertura agora. agora, para que possamos dar uma segurança para os nossos alunos. Seguimos então com o governador Mauro Mendes. Governador, por que a necessidade, então, dessa atuação do Ministério Público no Estado? Bom, primeiro, bom dia, Elisa. Bom dia, Carol. A todos que nos acompanham pela CNN. Bom dia também ao nosso querido amigo, governador Gladysson, lá do Acre. Olha, essa questão, primeiro, o Ministério Público, que ele faz essa recomendação, e ele, por um certo lado, ele tem um pouco de razão, porque aqui no Estado de Mato Grosso, as nossas atividades econômicas, elas estão praticamente todas em pleno funcionamento já há algum tempo. Nós, o governo do Estado, ele não adotou as medidas restritivas, nós passamos recomendações aos prefeitos e orientamos para que eles pudessem tomar município a município as restrições. Por quê? Porque o nível de contaminação nos 141 municípios do nosso Estado, ele é diferente. Nós temos municípios hoje, em torno de quase 50 deles, que não tem nenhum caso confirmado. Não pode ter a mesma medida restritiva de um município como a cidade de Cuiabá, capital do Estado, que já está chegando a 1.500 casos, 40 e poucas mortes. Então, isso é um tratamento diferenciado. Neste momento, o prefeito aqui da capital, ele cometeu, ao meu ver, alguns equívocos, porque ele, quando nós tínhamos um único caso, não tinha ninguém na UTI, primeiro caso, ele mandou fechar o comércio. Houve uma precipitação. Agora que nós estamos com 1.500 casos, e ele está querendo voltar tudo, e tem umas UTIs chegando a 70% de ocupação. Quer dizer, então existe um equívoco gigante. Nós estamos passando orientações, alguns prefeitos não estão seguindo, especificamente aqui a capital, e com isso o Ministério Público, corretamente, ao meu ver, está recomendando que não se haja abertura no momento que nós estamos precisando fechar. Então, talvez por este equívoco, que alguns poucos cometeram, não só aqui no nosso Estado, mas eu acho que a nível do Brasil houve em alguns lugares precipitações, e aí está voltando antecipadamente. Por quê? Porque a pressão dos setores produtivos, das pessoas, porque ficar trancado em casa, eu estou aqui há 11 dias trancado, é muito ruim, é muito difícil, porque eu peguei o coronavírus, eu estou no 11º dia, então isso causa um estresse nas pessoas. E as atividades econômicas, os empregos precisam voltar, porque senão isso causa um dano gigantesco à economia das pessoas, dos Estados e até mesmo do nosso país. Por falar em economia, eu gostaria de perguntar aos senhores, porque havia uma expectativa muito grande para a verba vinda do governo federal, para o auxílio para os Estados e os municípios, que demorou um tempo, e nesta semana a informação foi de que os Estados já receberam a primeira parcela. Então, eu pergunto para o senhor Mauro Mendes, do Mato Grosso, se o senhor já recebeu a primeira parcela, se chegou a esse valor corretamente e mais. Os senhores têm o valor exato que foi depositado para vocês, que são de alguns milhões de reais? Olha, nós recebemos sim, essa semana, o governo já fez o depósito, esse recurso é importante para ajudar a recompor as perdas que o Estado de Mato Grosso, mas todos os estados brasileiros, todos os municípios, e vai repor uma parte dessas perdas. Muito provavelmente, isso não será suficiente, até porque nós não temos clareza ainda até onde vai essa crise na saúde, e quais serão verdadeiramente os reflexos posterior a terminar a crise na saúde e na economia. Sabe-se de antemão que ela será gigante para o Brasil, para os estados, para os municípios. E como o governo federal, ele tem a capacidade de se endividar, de gerar divisas, fazer emissões, ele pode prestar esse socorro. Então, foi muito importante, o dinheiro chegou de acordo com aquilo que está no projeto de lei, pelo menos aqui no nosso Estado. Governador Gladson Cameli, do Acre, o dinheiro também chegou para vocês. O senhor, por acaso, teria o valor dessa primeira parcela? Em torno de 63... Para mais de 63 milhões de reais. Essa foi a que eu estou confirmando aqui os números, a primeira parcela aqui no mês de junho. corrigindo, 112 milhões de reais. São mais de 112 milhões de reais, 741 mil, 576,54 centavos. É uma ajuda que vem para nos ajudar a vencer essa situação, porque como o próprio Mauro falou, as nossas despesas estão sendo muito altas e nós estamos aí a todo o tempo vencer contra o tempo que nós temos aí que adquirir. Nós não temos uma posição concreta. Só mudando a nossa diferença do Acre com o Mato Grosso, nós iniciamos aqui todo o fechamento do processo, dando assim um provável possível lockdown na época. Foi logo no mês de março, no início. De 17 de março, saiu o meu primeiro decreto. fechando para tentar impedir o início aqui do aumento do número de casos. O que acontece? Hoje nós estamos com quase 90% das UTIs do sistema público de UTIs sendo utilizados, nós com o aumento do número de casos. E aqui nós queremos, estamos fazendo o quê? É chamando o poder municipal, juntamente com as autoridades municipais, para que toda a região, todas as regiões que tenham uma extensão de diferença, em poucos casos, mas para que nós possamos entrar no meio tempo. Eu estou dividindo as responsabilidades, a decisão de fechamento, de reabrir, e nós vamos começar a partir segunda-feira, essa nova discussão. Bem, então, conversamos ao vivo com os governadores do Mato Grosso, Mauro Mendes e do Acre, Gladysson Cameli. Aos dois, nosso agradecimento. Obrigada, governadores. Obrigado, bom dia a todos.